Eu vou perguntar pra você, quanto bombom é pai? Não, tem uns negócios aí, mas como eu sou um cara sério, casado, pai de família, a gente não pode passar mais do que um olhar, entendeu? Entendi, vai ensinando pra Jogantut aí, né? Ensinando pra gente aí? É, olha aí, como é que não olha, tio? Olha, tio, vai, ó! Só as Relíquias, as entrevistas mais engraçadas no mundo do futebol. Só os jogadores mais engraçados, Amaral, Marcos, Denilson, esses caras tem história pra contar. E eu não tô grávida ainda, mas ano que vem eu vou engravidar e o Milton Neves vai ser o padrinho. Olha, Milton Neves, você vai ser o padrinho do nosso filho, hein? Tá bom? Um beijo, te amo demais, tá? Beijo. Vou dar a fralda do primeiro ano. É, presente, esquece. Ano que vem ela vai engravidar, vamos procurar um pai bem maneiro. Ó senhor, ó senhor. Minha mulher fica gaga na televisão, minha mulher é bonita, né? Graça, tem um dinheiro aí pra reformar, velho. Por isso que ela me ama. Oi? O Marcão... Eu lá no negócio do Botox, eu falei, enche o tanque. Mentira, 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 pelo amor de Deus, mentira. Mentira, pretinha. Vai dar de kit, vai dar de kit. O Ronaldinho Gaúcho vai ser julgado amanhã pela expulsão dele contra o Ceará. Pode pegar até 12 partidas de suspensão. Ah, você acredita? Pois é. CPF, ah, é Flamengo. Pois é, mas pelo menos se pegar mais uma, já cumpriu o jogo. É capaz de pegar eu o jogo que eu tô falando isso aqui. É capaz de eu pegar dois, três jogos. O Ronaldinho ser suspenso, difícil, hein? Não dá nem pra rezar então, pelo menos. Ah, que isso, se preocupar com outras coisas. Tava louca pra o Fernando jogar, mas infelizmente entrou no segundo tempo, mas não deu pra sentir o sabor da bola do Hernanes, porque... Me ferrei, amigos e amigas. A câmera fechada, no último minuto, o árbitro levar o apito à boca e não apitar, são 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Ele achando que a coisa é pivada. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Agora vem! É campeão, creis? Sim, claro. Três pontos, você faz, não? Três pontos é melhor do que seis, não é? Estava seis, agora três. Passo a passo, jogo a jogo. Tenho que ver. Ah, se me... É a Raquel da Furinho de Ouro, né? Ela furou a minha orelha, furou a do próprio Neymar, da mãe do Neymar. É uma pessoa que a gente gosta muito e a gente tá sempre em contato, então... Tá zoando o nome da... Os caras tá gastando. Os caras... Eu ó, eu juro por Deus, Anto. Vamos ver, respeita meu parceiro, hein? Anto, Anto, eu juro por Deus, eu tô sério, irmão. Eu tô sério. Os dois idiotas que tão rindo aqui do Furinho de Ouro. Eu tô sério. Defina o Corinthians em uma palavra. Amor, paixão, entrega e responsabilidade. Eu queria saber que o ano passado nós, corintianos, sofremos com a lateral esquerda. Esse ano, com a sua chegada, podemos ficar mais tranquilos? Mais tranquilo? Ah... Ah, não sei. Que poderíamos aportar algo dentro do campo que se demonstrar afuera, não? Para afeição. Passamos a turno de perguntas para o Luka Modric. Perguntas para o Luka Modric. No Brasil, eu acredito que a melhor quarta-feira de Libertadores é a do São Paulo. E a torcida prova isso a cada dia. Hoje é quinta, rapaz. Não interessa. Eu odeio perder. Eu não gosto de ficar atrás de ninguém. Eu gosto sempre de... Segundo, chama aí o próximo bloco para a gente. Fala. Quem é o próximo bloco? Estamos juntos. Se você quiser, eu tive algumas coisinhas, porque do jeito que você grita todos os programas, você deve ficar com dor de cabeça depois. É verdade. Boa aí, Dicu. O Luka Modric, que era a grande estrela do time, e é. Foi o primeiro a... Cheguei lá, final, dormi nós dois no mesmo quarto. É um pouco atentador que você foi o segundão aí, sacada. Vou dar a escalação aqui primeiro, ou você prefere dar a escalação? Dá a escalação aí, Renato. Não, você é pago para dar. Hoje eu deixo você dar. Não, eu deixo você continuar dando. Tá bom. Então, eu vou continuar dando a escalação aqui. Gabriel Grando. Escutar bem aquilo que o nosso professor... Se todo mundo que passar aqui der uma tapa em mim, tá difícil, né? Tá vendo como é que é? O Mário Sérgio tá... Os caras tão em cima do Mário Sérgio. É lá ele. Em cima, Deus é mais. Ele aí, viu? Mas tá tudo... Até, por exemplo, quando eu tava no auge da minha carreira, tem aqueles negócios de sequestro de mãe, né? É lá, né? Sim, fazia sequestros de mãe. Minha mãe é 190 quilos que eu tava pesando naquela época. Aí teve a reunião da minha família. Pô, Amaral, tem que contratar um segurança por causa da tua mãe. Aí eu falo, tá bom, eu vou chamar minha mãe. Falei, mãe, vem aqui um pouquinho. Seguinte, não vou contratar um segurança pra senhora, não. Se alguém vir pegar a senhora, a senhora te joga no chão. Vou puxar o carro de moto. Como que vai colocar no carro? Ela quer me matar. Você sabe que essa história eu já escrevi. Eu me perguntava pra sua mãe que ela ia liberar. Já que você contou na TV, tá no livro agora. Vai estar no livro. São Paulo, que acabou de ser publicado agora às 14h45. Justiça porque é contas do Corinthians por dívida com empresa de marmita. Tá lindo do ferro. Nenhum que esqueceu de pagar um boleto no restaurante na escola. Sai sem pagar. Boleto no restaurante, você vai no restaurante, você vai fazer um boleto no boleto. Você vai pagar já por mês. Aí eu acelero no final do mês. Rodada, 87,8% de chance de acesso, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais. Nada, isso aí é pra matemático. A gente é jogador tudo burro, rapaz. Não sabe nada de matemática, não. Eu não sei nada de matemática, mas a gente tem que ganhar. Ganhar o jogo e fazer nossa parte, o que tem fora. Agora, o torcedor tem que comemorar mesmo, tem que ficar feliz. Mas a gente tem que ficar pensando em matemática, nada não. Ele tem que jogar bola. Um empate no fim contra o Guaraní. O Bomba saiu na frente. Rodolfo deu. Um belo chute de fora. Isso faz, cara. Vai. Vai, vai, vai. Vai, que são quatro gols. Aí o Mande, o Mande. E o Rafael Silva e o Artur. Pênalti. Pênalti. O eterno fuma-garve foi para comemorar por um aluno. Me ajuda, amor. É eu. Eu, para falar a verdade, eu fiquei gordo de infelicidade mesmo. De comer muito. Às vezes nem... Você comia demais, sempre tem necessidade de comer. Aí chegou uma hora que eu... Eu falo a verdade... Você quer que eu fale? Você não se sentiu. Não, eu estava comendo a minha mulher, entendeu? E aí? E aí eu me vi. Ela lá, eu falei, não posso continuar desse jeito, gordo desse jeito. Minha mulher vai largar de mim. Foi isso, né? Foi isso, é. Eu sou tão apaixonado pela Fernanda que eu falei, eu vou perder a Fernanda logo. Eu estava com 115 quilos, gordo pra caramba. Só vi o Pinto cagando. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa, cara? Eu vou voltar a ser o neto que eu era. E você hoje está feliz? Porque eu estava infeliz. É, você estava feliz. Aí eu voltei a ser feliz. Você está pensando quando eu falei, pode acordar. É, você está feliz. Ó, dos gols marcados por Suárez até aqui no Brasileiro, quantos foram de cabeça? No Brasileiro? É. Perfeito. Ó. No cruz também? Tá, Diogo Defante. Tudo bem, você está ao vivo, hein? Fica à vontade. Não ouço, não ouço, não ouço, senhor Defante. Não ouço. É. Não ouço, senhor Defante. O Camargo já está batendo saudade porque não está rolando cervejinha. O amigo já chegou com bandeirinha do Brasil. Fala, brother. Vasco. É Vasco. É Vasco, meu irmão. Tem que ser a vez que esse cara aparece na live, mano. É. Tá por toda parte. Casimiro. É de Santa Catarina. Já manda um abraço. De novo nós aqui. De novo. Aparecemos no Casimiro. Uma breta fopa. Hoje aqui é Enzo Nardelli, Luiz Eduardo Zanis, direto de Rio do Sul, Santa Catarina. Olha aí. Ao vivo aqui no programa do Casimiro. Olha, vai se fazer atrás de novo, mano. É, ó. E secamos, a gente foi no jogo da Argentina ontem, secamos, eles perderam. Hoje a Alemanha também perdeu e amanhã o Brasil vai golear. Aí sim. Obrigado, meu irmão. Obrigado. 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 Vasco, Brasil. Tá uma doideira, olha só. Tá doideira, né? A raça. Pois é. Geralmente se diz que uma zaga boa é uma zaga última. e eu tenho que falar assim. Não, não. Você tem que dizer que o cânimo é de grosso e você é afino? Não, tá louco? É conversinha? Não, não, não. Não, não. Uma bola no chão, jogador mais técnico, é isso? Não, não, não. O cânimo é argentino nato, né? Características do argentino. Ele tem, não falta e acho que é muito tranquilo. Já ouviu a música de Zé Ramalho? Ninguém? Zé Ramalho. Não sei. Não sabe? É que é um apelido. Peçando até licença aos companheiros, eu trouxe aqui pra você ver se realmente parecem as fotos do Zé Ramalho. Tem alguma semelhança com esse sujeito aqui? O que você acha? Esse filho de puta. Não, não estamos pra brincadeira. O que pensa? Não parece? Não, não me interessa. Se pareço, não alguém. São coisas que não... Não vêm no caso. Estamos falando de futebol e eu creo que isso... É brincadeira, me lo podem fazer meus companheiros, tá bem, mas não é assim. Foi o Michael Leite que mandou te entregar, tá? Não importa. Você brinca com ele. E você é o boludo que lhe entrega a mim. Sim. Mas você fica bravo quando te chamam de futebol? Não, não bravo, mas me parece um pouco sério de sua parte. A questão do Grêmio, um jogo, é o Grêmio e é o Vasco, é uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. Não tem nenhum tipo de situação diferente. É um clássico. Iremos jogar um clássico. E no clássico, o jogo é jogado.